O que fazer na cidade de Roma, na Itália, em três dias? Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala, galera! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a capital italiana, que é Roma. É a minha primeira vez aqui na cidade. Eu estou bem animado, bem feliz. Quero muito mostrar tudo pra vocês, porque é um sonho meu estar aqui. Então, assim, se você já quer saber mais de Roma, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E bora conhecer um pouco mais dessa cidade que já é, assim, linda, ao meu ver. Ah, antes eu queria fazer com vocês uma retrospectiva do que foi a nossa primeira noite, nossa primeira madrugada em Roma. A gente foi na Fontana de Treve, fez várias fotos. Solta aí pra eles, Henrique, e depois a gente vai pro primeiro dia com todas as dicas e todo o roteiro completão. Começando aqui a nossa chegada em Roma, direto com o nosso transfer, que é com a En Roma. Vou deixar o arroba deles na descrição pra vocês. E o italiano muito fofo que tá buscando a gente aqui. E a gente tá prontíssimo pra turistar em Roma. Nossa primeira janta, olha só. Estamos na Venk, uma das gelatorias mais tradicionais aqui de Roma. Olha só quantos sabores tem. Tem várias e, assim, é muito bom. Eu já tomei sem ser em Roma, porque é a minha primeira vez aqui, mas eu já tomei em Milão. E eu amo. Esse é o meu. Elas põem o chocolatinho em cima. Grazie. Quer uma foto sozinha com a Fontana de Trevi? Vem meia noite e meia. Talvez você consiga. Fica um espação aqui, sem ninguém. A gente conseguiu algumas fotos sozinhas. Uma da manhã e essa Venk é aberta. Olha isso. A gente saindo da Fontana de Trevi. Tem muita gente andando. Roma não para, né? Olha a imponência disso, gente. Panteão. Arrepia mesmo. Arrepia mesmo, sério. É de uma grandiosidade absurda. E passamos também pela Piaça Navona, olha só. O tamanho disso, gente. Tudo é colossal por aqui, monumental. O tamanho dessas esculturas e o nível de detalhe delas é incrível. Sério. E comentem aí porque vocês acham que tem muito mais gente na Fontana de Trevi do que aqui, por exemplo. Que é uma fonte incrivelmente linda também. O nosso primeiro dia vai começar aqui na Piaça de Espanha e a gente vai ter um free walking tour. Eu vou deixar para vocês já o link do free walking tour para vocês também buscarem. É importante reservar porque tem muita gente em Roma e tem muita demanda por esse walking tour. Justamente porque ele é free. De graça. Então vamos lá aprender um pouco mais sobre a cidade. Aqui em frente à Piaça da Espanha tem a Via del Condit, que é onde tem as marcas de luxo principais aí do mundo. Então tem Gucci, tem Bulgari, tem Prada, tem de tudo aqui. você encontra o maior luxo do mundo. E ó, passamos também pela Via del Corso que tem algumas lojas mais acessíveis, digamos assim. E uma moça perdida aqui. Acessível para quem? Ei, essa rua é mais acessível. Eu já comprei 5. Olha onde eu comprei 5. Mas aqui, gente, ela estava contando mesmo que tem lojas mais populares. Então se você estiver aqui para fazer compras em Roma, bom, pode fazer de luxo também. Aí você escolhe. Estão duas opções aqui. Mais econômica, Via del Corso, e a mais de luxo, The Condit. E essa é a loja da Apple, que é a loja mais linda da Apple que eu já vi no mundo, assim. Quase ter atropelado. Mas é muito linda. Vale a pena entrar, nem que foi só para olhar o prédio. E aí, gente, ela estava contando para nós que Roma é uma cidade muito antiga, né? Então tem 3 mil anos de história por aqui. Quando você encontra todos os estilos de arquitetura, né? De construções. Porque a gente passou aqui por vários impérios, vários... Sempre foi uma cidade viva, né? Então nunca deixaram de morar aqui em Roma. Então foi construindo coisa atrás de coisa. Edifício atrás de edifício, monumento atrás de monumento. E tudo isso seguindo uma linha temporal de 3 mil anos. Então assim como tem prédios do estilo renascentista, tem prédios do estilo barroco, da época medieval. Então assim, tem de tudo por aqui. Esse daqui é o Templo do Adriano. E ela estava contando para a gente que os edifícios históricos aqui em Roma, eles não são assim para você olhar de fora. Eles são vivos. Então existe coisa para fazer dentro dele. O Panteão, por exemplo, que a gente vai agora também existe. É como se você estivesse se sentindo parte da história. E não algo que ficou para trás, mas sim algo que tem no passado, presente e vai ter no futuro. E Roma é literalmente um museu a céu aberto. O que você pagaria para ver em museus ao redor de todo mundo, você tem aqui nas ruas e nas igrejas, por exemplo. E olha, esse é o Panteão, para vocês terem uma ideia do tamanho disso, gente, sério. Olha, comparado com as pessoas. É muito gigante, monumental. Toda vez que eu entro aqui nessa ruazinha e dou de cara com ele, eu fico impactado. É impactante mesmo. Aquele obelisco ali é um obelisco egípcio de 1300 a.C., sendo que Roma foi construída em 800 a.C., então ele é 500 anos mais antigo do que Roma. Fica em frente ao Panteão, que aos sábados e domingos tem essa fila. Não porque é ticket, você tem que comprar ticket, é de graça, mas você tem que ter uma reserva. Então você faz pelo site a reserva e aí pode entrar. Os dias da semana você pode entrar tranquilamente, tem menos fila também. Hoje é um sábado, então fica mais tranquilo. A gente vai entrar ainda. Panteão significa todos os deuses, então era um lugar de adoração de todos os deuses juntos. Hoje é uma igreja. Essa é a Piazza Navona, olha só, mais um obelisco egípcio. E essa praça é uma das mais importantes aqui de Roma também. E esse obelisco egípcio é, na verdade, uma cópia romana, tá? Tem dois mil anos, mas não é originalmente egípcio. A nossa guia estava contando pra gente que existem 13 obeliscos na cidade e alguns são cópias, outros não. E eles chamam de cópia romana, porque os romanos faziam muito essas cópias de tanto esculturas ou monumentos gregos e egípcios, por exemplo. Então, várias esculturas gregas, vários monumentos gregos a gente só conhece por causa das cópias romanas. Que os romanos faziam dois mil anos atrás também, muito tempo atrás. Mas, justamente, as originais não existem mais. Então, alguns deuses, por exemplo, da mitologia grega a gente só conhece graças às esculturas romanas. E essa daqui é a igreja Santa Agnese Inagona. É uma das mais importantes igrejas barrocas aqui de Roma. Vamos entrar? Essa é a Fontana da Ifiume. E como ela foi construída em meados de 1600, eles acreditavam que tinha quatro continentes no mundo. Então, por isso, fizeram quatro estátuas representando cada rio de cada continente. Então, tem o rio Nilo, tem o rio Gandhi, tem o rio Dela Prata... E qual é o último rio? Então, tem o rio Nilo, o rio Danúbio, o rio Dela Plata e o rio Ganges. Uma coisa muito interessante também sobre aquela fonte é que foram esculpidos animais representando cada continente. Porém, animais que eles fizeram, esculpiram sem nem ver. Então, por exemplo, tem golfinho, tem cobra, tem jacaré. E assim, eles não tinham visto nenhum jacaré antes. Já que é muito interessante, aqui ainda tem um dos arcos da entrada do estádio. Que era um estádio e existe uma cidade embaixo de Roma. Então, é por isso que não tem árvores nas praças, não tem... Não tem como, porque não tem terra pra plantar. É tudo aqui, ó. Tudo era uma cidade já. E era assim, ó. Vou mostrar pra vocês pra dar pra entender melhor. Era assim, dois mil anos atrás, esse estádio aqui. E a Piazza Navana onde a gente estava é exatamente construída em cima. Então, é por isso que não existem árvores nas praças de Roma. Porque não tem como plantar. São três cidades feitas uma em cima da outra. Roma é fantástica. E é por isso também que não existem mais de duas linhas de metrô. Porque onde escavam pra fazer metrô, encontram algum sítio arqueológico, algum monumento, alguma coisa. Que eles precisam parar as obras, analisar tudo. Então assim, imagina o trabalho que é fazer um metrô em Roma. Aqui temos o Castelo de Sant'Angelo. Vamos ver se a gente consegue visitá-lo agora. E aqui a gente tem também a vista do Vaticano. Olha só. Também iremos. A gente vai entrar agora no Castelo de Sant'Angelo. A entrada é 12 euros. Pessoal gente, isso daqui foi construído como o mausoléu do Adrian. Que era um dos principais mais conhecidos imperadores da época. No período romano. Então um grande imperador romano. Apenas uma tumba para ele. Que virou uma prisão. E virou depois uma fortaleza. Olha as portas armadilhas ali. Muito doida essa construção. Sobe, 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 ó. Bem incrível. E todos esses buracos eram colocados ganchos de ferro para segurar mármore. Então era tudo revestido de mármore. A gente aqui em cima do Castelo tem até um bar. Você pode tomar um drink com essa vista aqui, ó. A gente aqui do topo do Castelo a gente consegue ver a quantidade de cúpulas de igrejas basílicas que a gente tem em Roma. São mais de 200 igrejas na cidade. E aqui tem uma vista linda em cima do Castelo. A gente separa em algumas boas horas para visitar aqui o Castelo. Porque a gente já está aqui, ó. Uma hora e meia mais ou menos. Ainda tem aquela parte toda para ir. Então, venham preparados para ficar algumas horas. La Sala Paulina. Olha. A mais linda. A gente já estava achando que estava indo embora. Mas essa é linda. Eu gosto de ver as miniaturas porque a gente consegue ver exatamente como era. Funcionava realmente como uma fortaleza. E o castelo dentro dos muros. Faz muito sentido olhando assim, né? Chegamos à conclusão, gente, de que o castelo não é muito bonito. Eles reconstruíram em cima de uma construção que já tinha outra construção. Então, assim, ele é gigantesco. Colossal mesmo. Mas bonito? Você achou bonito? Mais ou menos, né? A parte externa é bonita, né? Mas o mausoléu, a parte antiga, tinha que ter reformado. É, tinha que ter reformado. E o céu está abrindo aqui em Roma. Vamos ver se a gente pega um pouco de céu azul nessa tarde, hein? Aqui, olha, nesse pedaço dá pra ver exatamente a construção dos três muros que foram feitos em cada uma das reformas, né? Do castelo. Então tem o romano, depois o muro de Nicolo quinto e o de Urbano oitavo. Agora a gente vai almoçar aqui no Alfredo, que é justamente onde foi criado o fetuccine ao molho Alfredo. Então, assim, o original é aqui. E a gente estava vendo já os valores, ó, 20 euros. Achei bem carinho esse fetuccine ao Alfredo. Mas só você vive uma vez e vamos ver se vale a pena mesmo, se é a melhor. Eu sou um sommelier de Alfredo, é meu molho favorito. Então eu vou dizer pra vocês se é bom ou se vale a pena mesmo. São só os famosos que passaram por aqui, ó. Frank Sinatra, Penélope Cruz, tem George Bush, tem Silvestre Stallone. Tem um monte de famosos que já veio comer. Gente, o cheiro já está absurdo. Simplesmente delicioso. Queria dizer pra vocês, Johnny vai provar agora pela primeira vez. Eu já provei e, meu Deus. Sem pressão. Lá que tem muitas dessas pizzas que você come, eles cortam um pedaço e pegam pra você. E tem também a Arantino, que é um bolinho, como se fosse a coxinha deles aqui na Itália. A Laísa pegou uma pizzinha, ó. Quanto deu essa pizzinha? Sete. Sete euros. Ele dobrou? É isso? E aqui perto da Piazza Espanha a gente decidiu tomar um gelato agora na La Estrega Nociola. Vamos experimentar esse gelato aqui. Alô! Tem uma das melhores notas do Google. Então vamos ver se é bom. Olha só, eu peguei aí de Nociola, pistacho e binalosa, que é tipo uma baunilha com chocolate. Aí, gente, você vai ficando um tempo em Roma, você vai virando sommelier de gelato. Esse daqui, no caso, eu achei o Nociola melhor que o da Venk, que a gente já foi. Mas os outros sabores, gostei mais dos da Venk. Mas esse aqui é R$3,50, vem três bolas. O da Venk é R$3,40, vem duas bolas. Olha, algo que tem bastante aqui em Roma, na Itália toda, né? Salumerias. Olha, aqui tem vários embutidos pra provar, queijos. Então, salumerias são assim. Você vai entrando, vai encontrando. Só que tem a parte de comer também, degustar. Aqui na Ponte Humberto I a gente tem a vista do Palácio da Justiça e também do Castelo Sant'Angelo e a Basílica de São Pietro ali atrás, que fica na cidade do Vaticano, né? Então, é outro país já, Vaticano. A gente vai pra lá. A gente se aventurando embaixo aqui, entre uma ponte e outra, pra ter essa vista aqui, do Castelo Sant'Angelo. Olha que linda, um reflexo. E essa daqui é a ponte de San Angelo, que dá justamente no Castelo de San Angelo. Olha só que lindo que é aqui. Monumental também, gigante. E essa é a ponte Vitória Emanuele II. Como vocês podem ver, umas esculturas incríveis, muito lindas, e tem uma vista pro Castelo Sant'Angelo. E a gente parou aqui no bairro de Trastevere pra experimentar a comida do Carlo Menta. A gente teve algumas recomendações, principalmente pelos valores. Olha só o menu aqui, como é bem diferente lá do centro, né? Então a gente tem pizzas por 4 euros, tem também macarrão, ó, pasta por 6, 7, 8 euros. E até as carnes, ó, que é o second piatti, que eles chamam de second course, né? Que é o segundo prato. 7 a 11 euros. Então, vamos provar. Olha só, pra almoço vale muito a pena, porque eles têm o menu del giorno, que vem antepasto, primo piatto, segundo piatto, sobremesa, por 13 euros. A noite custa 15 euros. A entradinha aqui, ó, que é a bruschetta. Uma bruschetta justa, né? Uma bruschetta italiana. Pedimos aqui a lasanha, que é a tradicional zona da casa, feita em casa, homemade. Tem um espaguete alamatriciana também, que tem bacon, né? E um molho da casa. Bom, vamos ver se tá boa. Bem rústica, né? Assim, nada de luxo, mas tá com um cheiro bom. Yes. Gente, assim, uma bela de uma lasanha, viu? Muito saborosa. E eu estou um pouco arrependido de ter pedido o menu, porque assim, ela já me satisfez muito. E agora tem ainda a carne e a sobremesa. Bora. Ó, muito bem feita mesmo. Tô aqui na metade, já satisfeito com a entrada e ela. Olha só. Para como ser condo piato, Johnny pediu um salto em boca. Salto em boca. Que é o quê? Uma carne com um presunto, um prosciutto em cima, uma saladinha. E o meu é um frango, pollo, que também vem com uma saladinha. Frango assado. E pedimos de sobremesa aqui, ó. Uma sobremesa da casa, né? A torta da casa, que chama. Dolce da casa. E aqui, ó. Vamos ver se é gostoso. Vamos de review total do Carlo Menta. O que você achou? Você gostou bastante? Eu adorei. O meu prato tava incrível. Foi baratíssimo. Molho show de... Pra mim também. É isso. O custo-benefício aqui é muito bom. A lasanha é muito boa e muito barata, comparado ao centro. Então, era 8 euros, 7 euros. Muito barata. A gente pediu combo, exagerou. Mas o que você achou do combo, Johnny? Muito bom. Tirando a sobremesa. A sobremesa foi péssima. Mas o resto tava gostoso. Um bom lugar pra beber uns drinks em Roma? Trastevere. Um lugar bem jovem. Inclusive, somos os mais velhos aqui, provavelmente. 27 anos, data limite. Mas, ó. O fervo do fervo. A galera bebendo, curtindo. Até duas da manhã, que é o horário que tá agora. Estamos aqui. Até duas. O dia começou cedo hoje. Pegamos aqui, ó. Um croissant e um chocolate rapidinho aqui pra viagem. Porque hoje tem Coliseu. Então, tem que chegar lá cedinho. A gente se hospedou em uma região chamada Cornélia. Ó. Como vocês podem ver, né? Tá meio escuro, porque tá muito cedo. A gente se hospedou em Cornélia, né? Um bairro de Cornélia. Tem uma estação de metrô bem do lado. Então, isso tá sendo bem útil pra gente. Vou mostrar pra vocês a linha do metrô que a gente vai pegar até o Coliseu. Eu nem ia nem falar qual que era o café pra vocês. Porque, enfim. Era um café X, uma padaria X aqui. Mas, chama lá de café. Falando porque o croissant tava muito bom. E os chocolates, olha que delícia. Então, assim. Se você se hospedar nessa região, vale a pena pegar alguma coisa antes de ir pro Coliseu. Todos os lugares levam a? Roma. Romã sem acento é? Roma! Da estação de Cornélia, a gente pegou até a estação Termine. E aqui a gente vai trocar de metrô. E aí, aqui ó. A gente vai de Termine, onde a gente tá, até a estação de Colosseu. Gente, a estação Colosseu dá diretamente a vista pra ele. Então, assim. É incrível logo que se você sai do metrô, tá até 100 horas aqui. É muito enorme. Muito grande. O dia tá horrível, como vocês podem ver. Chuvoso. Mas ele é lindo. Eu enchi tanto o saco deles pra gente vir cedo pro Coliseu. Que são 7h42 da manhã. E eu não tenho uma alma aqui. Porque abre às 8h30, né? Mas a gente falou, vamos cedo pra não pegar muita fila. Aqui tem sempre muita fila. Horas e horas de fila. E eu vou deixar pra vocês, inclusive, já na descrição, os links pra vocês comprarem ingressos. Porque é importante comprar com antecedência, tá? Senão, você pega uma, duas horas de fila, dependendo do dia. A parte reconstruída do Coliseu. E a parte original, a gente vê aqui. Diferência. Contraste. E eu tô tão feliz, gente, que chegamos cedo. Que a gente fez foto, vídeo, fez tudo isso sem ninguém aqui. Isso pra um influenciador de viagens. É a coisa mais incrível que tem. Tô tão gostaria. Eu acho que vou ficar feliz o dia inteiro hoje. Tô brincando, tá? A gente já estaria feliz só de estar aqui. Porque esse lugar é incrível. Mas é que a gente sempre passa por uns perrengues, assim, quando tem muita gente. É quase impossível tirar foto sozinho. Em lugares como esse, vocês vão ver daqui duas horas, três horas. Eu vou mostrar de novo. trabalhar entendido. Sejam várias. Olá! Para comprar os ingressos você pode pagar 16 euros ou 22 euros que é a Full Experience... que eles chamam de Full Experience porque você pode entrar também na Arena. É uma parte que você não entra com ingressos de 16 euros. Porém, essa parte de Full Experience já está sold out até o Natal. Estamos aqui em setembro, para vocês terem uma ideia. Aqui eles são muito inscritos com o horário que você compra, então você não pode entrar antes do seu horário no Coliseu. No máximo 15 minutos antes. Estamos prestes a entrar no Coliseu e olha que está abrindo o tempo. Será que vai rolar entrar e está o céu azul? Por enquanto ainda não, mas vamos ver. Olha só gente, o Coliseu já foi até um Jardim Botânico. Que interessante. Os arcos eram assim, cheios de vegetação. O que vocês acham de 8 anos para a construção toda do Coliseu? Porque eu acho pouco. Comentem se vocês acham pouco ou muito. Porque a construção do Coliseu começou em 72 d.C. e terminou em 80 d.C. Achei rápido. O Coliseu era algo assim. Vocês imaginam uma estátua dessa em cada um dos arcos? A gente vê na arquitetura os mesmos buracos que tinha no Castelo Sant'Angelo, por exemplo, que a gente viu ontem. Porque era justamente o revestimento de mármore que eles tiraram para fazer as igrejas de Roma. E olha essa visão, gente. Do Coliseu inteiro. Aqui a gente sente ainda mais a grandiosidade desse monumento incrível. Sério. Vocês tem ideia que teve um evento aqui que foram 11 mil gladiadores contra 10 mil animais selvagens. entre eles, hinocerotes, hipopótamos, elefantes. Era uma carnificina total aqui. Imagina o que rolava, porque isso foi um evento. Imagina tudo o que já rolou aqui. Colocando o braço. Para fazer um carinhozinho. Para fazer um carinho. Hello? Mentira. Olha só a vista do Fórum Romano que a gente tem daqui. Inclusive mais tarde a gente vai passear por essas ruínas bem ali. Olha só, gente. Como era o Coliseu e o que resultou dele. Que é o que a gente vê hoje. Achei muito interessante que na lojinha tem o Monopoly Edição Roma. Deve ser muito legal. Aí, gente. O mais legal é conseguir chegar nesse nível aqui. Chega muito perto do que realmente era a arena. Os gladiadores onde tinham os combates. E com o Full Experience Ticket você chega aqui. Na parte de baixo mesmo. Anda por dentro. Ai, gente. Eu falei que estaria como? Três horas depois? Exatamente. Quase meio dia agora. E muito mais lotado. Essa foi a nossa visita ao Coliseu. Vamos agora procurar um lugar para almoçar. Porque depois tem o Fórum Romano. Esse é o Trattoria Luzzi. Que é o restaurante que a gente veio. A gente andou só 600 metros do Coliseu até aqui. Vamos ver se a comida é realmente boa. E aqui os restaurantes estão tudo na cidade. Em 1945 a gente pediu logo um litro de vinho branco. Porque 6 euros. A gente achou que valia a pena. Vamos ver se é gostoso. Esses daqui são os preços. Eu ia mostrar no cardápio. Mas está mais fácil mostrar aqui. A gente pediu vários tipos de pasta. Vamos ver qual está mais gostosa. Se vai estar bom. Chegou aqui o carbonara do Johnny. Que foi R$ 7,50. Chegou também o cachi pepe. Duas massas muito, muito tradicionais aqui em Roma. E eu pedi um ravioli de espinafre com ricotta. Grazie. Parmesãozinho. E a lasanha também. Bem tradicional daqui. Nossos pratos também foram R$ 7,50. Gostamos muito do restaurante. Sim ou não? Muito. A bastante. Gostamos mesmo, gente. Realmente barato. Um bom custo-benefício aqui. Do lado do Coliseu. Vou mostrar a distância que a gente está do Coliseu. Você também pode comer aqui nessa rua. De frente para o Coliseu. Com essa vista. Porém os preços já vão ali de 13, 14 euros para cima. Enquanto a gente pagou R$ 7,50. R$ 8,00. Como a gente não é bobo, a gente parou aqui nessa gelateria. Bem, essa em frente ao Coliseu. Para tomar uma gelatinha. Chama Gelateria Artigianale da Constanza. Olha só. De dois sabores aqui sai R$ 2,50. Aí três sabores, três. Provei e gelato é gelato. Então, muito bom. Daqui tem uma bela vista também do Coliseu. Olha só. Está chovendo, mas aqui dá uma boa foto. Aqui, gente. É o Foro Romano propriamente dito. Então, toda essa área que a gente está visitando é o sítio arqueológico do Coliseu. E aqui ficava o Foro Romano. Ali é o Monte Palatino. E vamos subir lá em breve. Está uma chuva bem chatinha agora. A gente está encharcado já. Mas é isso. É bem incrível aqui. Gente, esse arco de Séptimos Severos era um arco que era muito usado por escultores, artistas, depois na época renascentista, para aprenderem justamente a esculpir. Eles se inspiravam muito neste arco bem aqui, que é de 200 d.C. Então, assim, ele tem 1.800 anos. Então, foi um lugar que serviu de inspiração e ensinamentos para Michelangelo, Raffaello, Da Vinci. A verdade é que toda essa área do sítio arqueológico servia de ensinamentos para eles. Então, eles vinham justamente para aprender a fazer as esculturas. Eles faziam várias, várias e várias cópias romanas. Lembra que eu falei para vocês das cópias romanas? Então. Aqui foi uma área descoberta em 1902. Então, bem recente. Escavações recentes que eles fizeram aqui. Mostraram esse lugar aqui. É meio que ao redor do Monte Palatino. A gente subiria ali, na verdade. E olha só, gente. Essa parte aqui é como a origem da cidade de Roma. É considerada, inclusive, um dos mais sagrados, mais antigos locais aqui da cidade. Nossa, muito linda aqui. Olha essa parte. Em cima do Monte Palatino. O dia todo aqui a gente não para de se surpreender. Gente, o tamanho disso aqui, sério. Precisa de um dia inteiro para fazer isso que a gente fez. Realmente. Coliseu. E aqui. Esse aqui é o lógico. Foro Romano. Palatino. Um dia inteiro. Aqui a gente tem a vista para o Circus Máximo. Que foi o primeiro maior estádio da Roma Antiga. E aqui eles faziam corridas de carruagem. E tinha lugar para 150 mil pessoas assistirem a essas corridas. Hoje ele funciona como um parque público. Inclusive vai ter um show aqui. Hoje à noite. A gente simplesmente abriu completamente o céu. Olha isso. Do nada. A gente sentou dois minutinhos ali. Abriu de novo. E a gente quer voltar tudo para fazer todas as fotos de novo. Né, Laysa? E olha só. Daqui a gente consegue ver tudo que a gente andou o dia todo. Inclusive o Coliseu. Que fica até pequeno diante de toda essa grandiosidade que é esse sítio arqueológico. Sério. É muita coisa. É muito grande. A gente andou muito. Estamos muito cansados. Mas vale muito a pena. É incrível mesmo. Impressionante. Gente, chegamos aqui sete e meia da manhã. Vocês tem noção que a gente está agora são seis e meia. A gente está literalmente onze horas nesse lugar. É muito tempo. Mas foi incrível o dia. Para jantar escolhemos aqui o Barrique. A gente só andou um pouquinho ali da rua do Coliseu. Viemos para cá. Vamos experimentar a pizza romana. Aqui não tivemos indicação. Não sabemos se é bom. Então vamos descobrir e falo para vocês. Chegaram as nossas pizzas. Johnny pediu a matriciana. Pedro pediu de frango com mushrooms, cogumelos. Liza pediu margarita. Então a dela foi oito euros. A deles foi doze. E a minha não veio. Pena mesmo. E chegou aqui a minha que é de búfala. Olha só. É mussarela de búfala, tomate e molho de tomate. Aí a diferença aqui, pelo menos em Roma, a pizza não vem com mussarela e mussarela de búfala em cima. Eles substituem. Olha só que fofinha as luzinhas aqui. A gente achou boa a pizza. Boa. Demorou muito, mas estava muito boa. Então assim, valeu a pena. A gente está passando agora pelo lado de fora, o Coliseu, iluminado bem ali. E aqui é o Foro Romano, o sítio arqueológico do Coliseu. Olha só. Mas eu achei pouco iluminado agora a noite. De qualquer forma, você consegue ver ele de dia aqui pela rua. Aproveitando para falar desse daqui que a gente comprou no mercado, que a gente vai sair agora. Vai num barzinho, vai num pub. Só pode beber bebida alcoólica na rua até as 10 da noite. Então, cuidado. Poder e imponência de prédios como esse no meio de Roma. Esse monumento aqui se chama Altar da Pátria. E é a estátua de Vittorio Emanuele II. Foi um dos grandes conquistadores aí. Um dos maiores, né? Tem estátua dele por toda a Itália. Também dá para subir lá no prédio. Tem um elevador panorâmico e um mirante. Tem como subir aí você fica ali em cima. E mais uma curiosidade desse monumento. Ele é um pouco controverso aqui em Roma. Porque precisaram destruir uma parte do sítio arqueológico para construí-lo. E o Vittorio Emanuele II foi o responsável pela reunificação da Itália. Então ele meio que juntou as partes da Sicília, Nápoles, enfim. E tornou a Itália o que ela é hoje. Nossa noite terminando aqui no Scholars Lounge Irish Pub. Que foi considerado o melhor pub do mundo nos anos de 2017 e 2018. Aqui as bebidas não são nada baratas. Peguei um gin tônica por 10 anos e é isso. Estamos voltando agora da nossa noite no pub. E aqui uma ótima opção de transporte público é os ônibus. A gente não tem o metrô depois da meia-noite, se eu não me engano. Então a gente vai pegar o ônibus e é R$1,50. A noite romana pode ser bem animada, mas assim, venha preparado para gastar uns bons euros. Eu, por exemplo, tomei dois drinks essa noite e eu gastei R$100. Então a você, dá e gasta sem converter mesmo ou aceita que vai ser caro. No terceiro dia a gente visitou o Vaticano, mas tem tanta, mas tanta coisa para mostrar desse país que eu fiz um vídeo extra só para ele. Ele sai em breve, prometo para vocês. A gente veio agora na Alice, que a gente sabe que é uma pizza boa e a gente escolhe o tamanho. E aqui dessa vez eu pedi de alvabrinha com mussarela de búfala. Temos aqui, por exemplo, parma, temos amigos que pediram com camarão e temos amigos que pediram só com molhinho de tomate. Esse pedaço aqui, por exemplo, ficou R$5,00. Ela dividiu em dois. Foi a nossa última noite em Roma. Sim, está acabando. A gente veio para Trastevere para jantar e aqui tem muita opção de restaurante. Muita opção mais acessível, inclusive. E a gente veio jantar aqui outro dia, veio tomar uns drinks outro dia. Voltamos porque, enfim, no Instagram vocês só falam vá para o Trastevere, prova um restaurante tal, prova um restaurante tal. Então resolvi vir novamente. E para chegar aqui em Trastevere, a gente veio até a estação que se chama Lungo Tevere, Finesina. Lungo Tevere significa Waterfront, que é como se fosse a orla aqui do rio Tevere, Tiber em inglês, eu acho que é Tevere em italiano. É muitas línguas, gente. Mas enfim, Trastevere porque essa região fica exatamente aqui, né? As margens do rio entrando as ruazinhas aí abaixo. Só para dizer para vocês que isso é uma segunda-feira, tá? Aqui em Trastevere. É muito, muito agitada. Chegaram nossos drinks aqui, ó. E a gente resolveu parar aqui nesse public para tomar nossos Aperol Spritz. Cada um pediu um diferente. Ele pediu o Sinar Spritz, eu pedi o Hugo Spritz e esse é o Aperol Spritz, que é um dos mais comuns por aqui. A gente resolveu provar outros. Foi 5 euros cada um. E também tem a opção de você pegar como aperitivo, que é 9,50 e vem uma tabuinha de frios. Isso é muito comum aqui em Trastevere. Esse é o bairzinho que a gente escolheu aqui, ó, para tomar uns drinks antes de jantar. Chama Public. Fica bem em uma das ruas principais aqui. Então, ó, níveis de amargor. Temos aqui esse, que é o mais docinho. Lembra um procê com vinho. Esse é o médio. É o médio. Tem bastante gosto de laranja. Tradicional, bom. Não está tão amargo. E o amarguinho no fundo. Já esse é o gosto do capeta. É demonstração para vocês. Muito amargo. Provei. Péssimo esse. Mas quem gosta mais amargo, tipo Campari, esse é uma boa pedida. Chama Cinar, please. Bom, meu amigo pediu aqui, ó, a tabuinha de aperitivos. Que vem com queijo, vem aqui com um pãozinho, uma sardela. Aparecem uns bisquitos, um presunto, um prosciutto, um salame. E mais um drink. Esse daqui é 9,50. E a gente decidiu vir jantar no La Canônica, que inclusive foi uma sugestão de vocês lá no Instagram. Vamos ver se é realmente gostoso. Vamos provar aqui algumas especialidades deles na casa. E olha só como é bonitinho aqui. É praticamente uma rua inteira só dele. É realmente muito grande. A gente está sentado ali, ó. Realmente muito grande a parte que ele ocupa até é aleatório. Vamos mostrar um pouco dos preços aqui do La Canônica pra vocês, em Trastevere. Aí a gente pediu, deixa eu ver aqui, cadê? O Fettuccine Alfredo Compoio e o Tonarelli Cacipepe. Cacipepe é muito comum. Já mostrei vários aqui pra vocês em Roma, né? E tem muitas opções de massa a partir de 10, 9, 10 euros. E aí tem pizzas também a partir de 8, 9 euros. Tem vários pratos de carne. Ele ofereceu pra gente o T-Bone aqui, ó. Que é uma especialidade. A gente não vai comer carne no momento, mas opções. Muitas opções no cardápio, ó. E saiu aqui, ó. O Cacipepe da menina. Tradicional. De Roma. O meu Fettuccine. Eles vêm na panelinha, ó. Que bonitinho. Caçarola. Vem bastante até. Vem a panela. Caça. Caçarola. Esse Fettuccine Almorio Alfredo aqui. Tá muito bom mesmo, assim. Muito gostoso. Melhor que vários que eu já comi no Brasil. Mas depois de comer o original Alfredo, fica muito difícil, né? De falar, vamos ver se é assim pra sempre agora. Mas tava muito gostoso mesmo. Eu gostei mais do que o Cacipepe. Recomendo sim esse restaurante. Veio bastante nos pratos. Foi um dos poucos pratos. Aliás, o único prato na viagem toda que eu não consegui terminar de tanto que veio. Dava até pra dividir com algum outro prato. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se sim, olha, eu amei meus dias em 1. Então se sim, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê por aí. Até um próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri